Nós estamos recepcionando o Luciano Dondavan, juntamente com o nosso secretário de obras do Maravá, secretário Fago de Desenvolvimento Econômico, e está tudo organizado para que no dia 3 de agosto, São Pedro a ajudar, a obra vai ser inaugurada. Mas o mais importante disso é a geração de emprego e renda que a Avão vai trazer para Campo Morão. Está otimista com a nossa cidade? Muito, olha pessoal, Campo Morão é uma cidade linda, maravilhosa, de povo alegre, trabalhador. É esse tipo de cidade, polo regional que a gente procura. Tenho certeza que a nossa loja aqui em Campo Morão será um grande sucesso. E quero agradecer ao poder público que busca os empreendedores, recebe muito bem e tenta acelerar sem burocracia para que a gente possa fazer o mais rápido possível. Agosto, espero você na maior inauguração da história de Campo Morão. Obrigado, um abraço, um abraço. Campo Morão merece, o povo merece, as pessoas recebendo aqui, em nome do prefeito Tauilo, recebendo o Luciano. Espero que a cidade ganhe muito mais com a Avão que vem para a nossa cidade. Obrigado, um abraço pessoal.